Fala, férias! Legs together! Mais um review na Motosprint, dessa vez Shark modelo VZ Evo 1 II. Para quem curte um articulado, é um prato cheio. Muito detalhe, muita inovação. Acompanhe esse review que você vai gostar. Cores disponíveis. São poucas. Todas essas aqui que estão aqui em cima da mesa. Olha esse aqui, um vermelho, lítio, com os detalhes diferenciados aí. Todo branco, todo preto. Enfim, acho que você tem bastante opção. Bom, senhores, eu escolhi o branco que eu acho que vai ficar mais fácil para visualizar os detalhes. Então a primeira coisa aqui embaixo é uma entrada de ar frontal inferior. Fácil manuseio, mesmo se você estiver com luva. Subindo duas entradas superiores, paralelas aqui. Com um detalhe de aerofólio. Spoilerzinho. Porque quando ele estiver fechado, e se estiver carenado, mesmo que seja uma trail, ele vai ficar estabilizado na sua cabeça. Você pode reparar aqui também em cima, tem um acesso, uma engrenagem aqui, que é o óculos interno. Vou mostrar o óculos interno para vocês aqui. Você empurra para frente, o óculos interno, para trás, recolhendo. O óculos fica acolhado aqui no casco. E ele tem entrada também para quem usa óculos de grau. Já tem um espaço aqui que facilita bastante. A viseira com duas pegadas, para você levantar de um lado ou do outro, tanto faz. Preparada para pinlock. E aí o detalhe do escalmonteado também, outro ponto muito legal, é o seguinte. Você aperta aqui ó, e essa travinha sobe, subindo a viseira justamente para não deixá-la danificar. E aí você ó, sobe o articulado, traz até aqui o verso, até sentir a trava. E ele não fica balançando aqui ó, e a viseira você pode fechar ou não, deixar aberta, não faz. Por que que é legal essa questão dele vir até aqui atrás e travar aqui? Alguns modelos de capacitação amonteável, quando você levanta aqui, eles param aqui assim. Tem modelo que para aqui em cima. Então se sua cabeça está aqui ó, vou simular aqui, e ficar assim parada aqui em cima, fica forçando para frente, está vendo? Só que é um peso extra, desnecessário, depois de algumas horas viajando, câncer. Quando ele vem para trás, principalmente com a trava também aqui ó, que não fica dançando, não fica bobo. A cabeça fica centralizada, certinho o capacete, está vendo? Então a distribuição de peso aqui, fica correta. Não tem nenhum peso extra, desnecessário, te atrapalhando. Outro ponto interessante, se você tivesse com a viseira baixa, por exemplo. E você vai voltar a parte escalmonteada, se você não volta a viseira, ele risca, certo? Ele já faz isso para você. Então se caso você esqueça, vem aqui na lateral e destravar ele ó, ó a viseira subindo ó. Viu? Sobe, para não discar a viseira. Não tem nenhum botão aqui embaixo, só estou com a mão parada. Bom, esse casco aqui, ele é em ABS. Só que é um ABS que é feito pela própria Shark. Então ele é mais leve e mais resistente que os ABS comuns aí do mercado também. O fecho é de engate rápido. Só que é o seguinte, o acabamento é igual ao do Race R Pro. Fibra de bambu, um tecido fleece, super macio, confortável. Acabamento premium, dá uma olhada aí. E tem uma bavete já interna que você puxa aqui por essa alça, ó. Ó, você trava ela aqui, ó. Vendo aqui ó, nessa parte. Onde você abre o articulado, ó, você trava a bavete. Se não quiser, ela fica aqui dentro, você nem percebe que existe. Bom, para você ver na cabeça, ó. O óculos interno, com a viseira fechada também, sem o óculos interno, lateral. Você está pilotando aqui com essa mão, certo? Você pega ela por aqui, pela lateral aqui, ó. No finalzinho desse acabamento aqui, ó. E, ó, para cima. Aí a viseira já vai levantar automático, está vendo? E, ó. Encaixei aqui. Já era. Senhores, um detalhe aqui, ó. A viseira, antes do último estágio, você vai ver que ela puxa para trás, justamente para dar uma vedação completa, ó. Dá uma olhada, ó. Viu? De novo, ó. Tá? Lembrando que é uma capacete camonteada, então pode ser que tenha alguma incidência de ruído aí, de vento, mas a vedação é muito bem feita. Concluindo mais um review, Shark VZ Evo One 2. O capacete aqui, eu já falei em outros reviews da Shark, que ela sempre pensa muito bem, no produto que está sendo desenvolvido para quem vai usar. Então, exemplo, aqui você tem um capacete escamonteado, que é para o cara que vai usar o urbano, o cara que vai viajar, o cara que não sabe o que vai acontecer, o cara que quer passar o capacete fechado com proteção, mas quer também ele aberto. Tem tudo aqui, tá? Então, tem itens exclusivos, tem distribuição de peso correta, é um produto que você vai ficar muito satisfeito e que tem uma qualidade exemplar, tá? Eu espero que você tenha gostado desse review. Aguardo os próximos. Tamo together, filho. Moto Sprint é nóis. Um beijo em vós.